Walter Durante foi um jornalista anglo-americano nascido em Liverpool que serviu como chefe da surcursal de Moscou do New York Times por 14 anos, após a vitória bolchevique na Guerra Civil Russa. Em 1932, ele recebeu um prêmio Pulitzer, o mais alto da carreira, após uma série de, abre aspas, reportagens sobre a situação na União Soviética. Seu esforço em ocultar o terror vivido pela fome no regime, especialmente na Ucrânia, fez com que muitos demandassem a revogação do prêmio depois, quando ficou claro que ele tinha evidentes conflitos de interesse e recebia mimos do regime ditatorial comunista. E desde então, muita coisa veio à tona sobre esse modus operandi dos comunistas. Eles tentavam cooptar jornalistas e formadores de opinião em geral do Ocidente de inúmeras maneiras, comprando, intimidando, apelando para a ideologia. Os mais bobos eram chamados de dupes, idiotas úteis do sistema. Mas muitos sabiam exatamente o que estavam fazendo, mentindo, por mais que tentassem justificar a mentira como necessária por uma causa nobre, o comunismo. Muita gente poderia pensar que tudo isso ficou enterrado, está lá atrás na história, nos tempos da Guerra Fria. São os mesmos que repetem que o comunismo morreu ou nunca existiu, ignorando Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, China. Essa última, por ter realizado uma abertura econômica controlada, é tida como ex-comunista, sendo que o regime político segue o mesmo, comandado pelo Partido Comunista Chinês com mão de ferro há mais de 70 anos, e com muitos abusos aos direitos humanos. O embaixador chinês no Brasil adota uma postura agressiva, intimidatória, busca persuadir parlamentares contra a ideia de considerar a independência de Taiwan, por exemplo. Fazem chantagem com vacinas, e ele deixou um rastro de agressividade de uma conduta parecida pela sua passagem na Argentina. Mas a mídia ignora. Enquanto isso, partidos de esquerda como o PDT realizam seminários com esse embaixador para tirar lições sobre o modelo chinês. E tem senadora que fala até que está disposta a deitar no chão e deixar o embaixador pisar em cima dela, se for necessário para a vacina. A vassalagem é escancarada e escandalosa. E vemos o mesmo na imprensa. Jornalistas que se recusam a criticar um regime opressor que persegue jornalistas em seu país por pragmatismo. E agora, estimulados pela vassalagem, o regime deu um passo adiante. Eis o que a embaixada chinesa publicou. Conhecer a China pode até parecer difícil, a distância é grande. Mas a gente encurta ela pra você. Nessa série, apresentamos as experiências jornalísticas e de pesquisadores estrangeiros na China contando as vivências incríveis no país. A jornalista Rita Fatiguso apresenta a visão sobre a experiência de liderança do Partido Comunista Chinês, o grande motivo do sucesso e realização do sonho chinês, contando sua experiência como correspondente internacional na cobertura da Assembleia Popular Nacional do Partido. O tema da palestra dela, por que a China precisa de uma liderança central. Eufemismo para regime ditatorial totalitário opressor, claro. Revistas e jornais publicaram conteúdo semelhante, impossível de distinguir se é uma peça de publicidade oficial ou o editorial. Isso não é jornalista nem aqui e nem na China. O nome certo é desinformante. Faz, se necessário, o fortalecimento da confiança mútua entre o Brasil e o Partido Comunista da China, é o que defendeu o embaixador Yang Weymin num artigo publicado na Veja esta quarta. Segundo o Diplomata, a ditadura não quer confrontos ideológicos, mas sim a prosperidade e o bem-estar. O Partido Comunista da China, sempre com o foco no povo, preserva a saúde e a dignidade de cada cidadão e conta com a aprovação e o firme apoio da população, informa um trecho do texto. É verdade esse bilhete. O PCC está sendo investigado pelos Estados Unidos a suspeitas de que o novo coronavírus tenha vazado do Instituto de Virologia de Wuhan, hipótese negada, ridicularizada pelo regime. Além disso, por pressão do PCC, um jornal pró-democracia de Hong Kong encerrou suas atividades e os executivos foram presos com base na Lei de Segurança Nacional. No que diz respeito às vacinas, países que compraram a Coronavac e estão tendo surto da Covid, relataram chantagem nos casos de infecção para ter acesso à vacina. Mas, no Brasil, o PCC conta com o apoio de muitos senadores e jornalistas, todos eles desinformantes, a serviço de um regime assassino e opressor.